Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, a professora Aline e eu, Luiz Cláudio Ribeiro, retomando o nosso curso Territorialidade, Identidades e o Desafio da Transversalidade nas Representações Culturais e Sociais Capixabas e hoje, no nosso segundo módulo, nós trataremos do tema Território e Identidades. Nesse tema, nós, na aula de hoje, voltaremos ao período colonial do Espírito Santo, iniciaremos no período colonial, no século XVI, na conformação disso que recebeu o nome de Capitania do Espírito Santo e nós vamos tratar, então, das identidades capixaba, ou seja, da diversidade característica da composição multicultural que aconteceu ao longo de todo esse período de quase 500 anos, não é, de existência da Capitania, depois província e agora Estado do Espírito Santo e vamos, então, retomar aqueles aspectos de formação da, o que hoje nós chamamos de Sociedade Capixaba, nos seus vários aspectos de formação e existência de um processo histórico de longo prazo dentro do território que hoje é o território do Estado do Espírito Santo. Então, nós vamos abordar desde características das etnias que ocuparam o Espírito Santo e as etnias já existentes aqui no momento do início do projeto colonial e também as transformações que o território, não é, foi sofrendo ao longo desse processo histórico. Saudações, pessoal. Como a gente, para tratar desse tema, território e identidade, a gente queria resgatar dois pontos importantes que a gente tratou na última aula. O primeiro deles é o método da transversalidade. A gente discutiu aqui um pouco que a transversalidade é, sobretudo, discutir determinados temas ou determinados conteúdos a partir da contribuição de várias disciplinas do conhecimento. Uma vez que a realidade é complexa e ela não é fragmentada, não é? Os valores, as representações sociais, elas devem ser compreendidas também de uma maneira complexa, não é? Então, nós vamos aqui nessa aula e no curso inteiro, na verdade, vamos utilizar instrumentais, conceitos, ferramentas que vêm da história, mas também que vêm da geografia crítica e que vêm da história ambiental, conceitos da biologia e de outras áreas afins para construir esse tema, para discutir essa relação entre natureza, territorialidade e sociedade, que lembrem-se, é o tema, é a coluna vertebral do nosso curso. Nessa aula, a gente está usando bastante textos de autores que foram visitantes do território do Espírito Santo em séculos passados, que conheceram uma natureza de outra maneira e também conheceram populações, povoados, aldeias indígenas e uma série de situações da convivência desse período e que nós estamos utilizando, então, para ilustrar melhor para vocês, como essas pessoas com a cabeça, a mentalidade do período em que elas viviam, como elas observaram o cotidiano e a natureza no Espírito Santo. Isso. E para tratar do tema da identidade capixaba, ou melhor, das identidades capixabas, uma vez que a gente está falando de uma diversidade étnica e cultural, a gente está entendendo aqui identidades como um sentimento de pertencimento das pessoas e dos grupos sociais a um determinado lugar, das pessoas a um determinado grupo, um sentimento de alteridade, isto é, as pessoas se enxergando como pertencentes a um grupo, a um lugar específico e enxergar, marcar a partir disso a sua diversidade em relação a outros grupos e a outros lugares e identidade não enquanto uma coisa, um objeto fixo, imutável, mas um processo em permanente construção. A construção da identidade se dá a todo tempo e muda de acordo com a mudança dos referenciais também. Referenciais, às vezes, que são culturais, que são locais, uma determinada paisagem, o laço familiar, o laço amoroso, de amizade, os diferentes grupos sociais no qual a gente vai se conectando ao longo da nossa vida. Então, entendendo esses elementos como constituintes da identidade de uma pessoa e de um grupo social, a gente percebe que a identidade não é apenas fruto de uma filiação étnica, de uma filiação a uma raça, uma cultura, enfim. Mas também a identidade vai se conformando, e é isso que a gente quer examinar hoje, de acordo com as maneiras, as formas como as pessoas se apropriam do espaço, do seu lugar. Como é que a vida material é reproduzida? Como as pessoas plantam, produzem, se alimentam? Qual é o lugar que elas dominam no seu andar, não é? A relação, portanto, dos grupos sociais com a natureza, no caso específico capixaba, também vai conformar a sua forma de ver o mundo. E, por outro lado, de uma forma dialética, a forma do grupo social perceber o mundo, perceber o espaço em que vive, também vai conformar, também vai influenciar a maneira como esse grupo vai lidar com esse espaço, vai transformar esse espaço, enfim. Então, é nessa relação dialética, que se deu de formas diferenciadas no território capixaba, conforme a gente vai ver, é que as diferentes identidades vão sendo construídas ao longo do período colonial e uma parte também do período imperial capixaba. Então, é preciso a gente entender essa perspectiva, porque, como a gente está trabalhando com uma longa duração, ou seja, são quase cinco séculos, é bom a gente começar fazendo a crítica do que a própria historiografia do Espírito Santo, aquela dita mais tradicional, tem apresentado. Então, vocês podem reparar, vocês que lidam com livros didáticos, vocês que partem das aulas com alunos que trabalham muito com senso comum, às vezes até isso está presente no material didático audiovisual, muitas vezes. Sempre, por exemplo, o índio, ou as várias, vários grupos de índios, de nativos do Espírito Santo, eles quase sempre aparecem no processo colonizador como elementos secundários na colonização. Nunca, por exemplo, se levanta a questão de que a grande parte da população ou era indígena, ou era mestiça, mais mestiça com indígena. E a boa parte dessas pessoas, aqueles que já haviam sido, como termos usados na época, civilizados, ou aculturados, ou aldeados, boa parte deles eram ou escravos ou viviam numa situação praticamente de semi-escravidão. Então, na literatura do Espírito Santo, a gente vai encontrar muito poucas referências a respeito disso. A outra, também, ausência bastante acentuada na nossa historiografia é naquelas pessoas que têm origem no processo da escravidão. O Espírito Santo, escravidão negra, africana, o Espírito Santo teve, sim, escravidão negra. A escravidão negra no Espírito Santo, os registros históricos são do início do século 17, por volta de 1620, aproximadamente. A gente não precisa aqui ficar com datas tão precisas. Mas, ao longo dos séculos, até mesmo no século 19, mesmo quando, após a independência, houve a expansão da ocupação territorial, principalmente sobre áreas nativas de Mata Atlântica, quando houve a expansão dos cafezais, o que a gente vai encontrar presente na historiografia do Espírito Santo é sempre uma valorização do imigrante europeu, sobretudo o imigrante alemão e o imigrante italiano. Entretanto, sempre as fazendas, e mesmo aquelas fazendas jesuíticas do período colonial, elas contavam com uma presença boa, digamos assim, de escravos negros. E também, mesmo após a abolição, no final do século 19, toda a expansão da lavoura cafeira se deu, em grande parte, com uma pequena propriedade agrícola do imigrante europeu, mas também com propriedades de poceiros e pessoas que eram, foram escravos, famílias que eram escravos libertos e que depois continuaram como agricultores trabalhando nas fazendas de café e nas fazendas de produção de culturas de subsistência. Então, a gente quer acentuar isso, porque quando a gente trata da questão das identidades, nós vamos sair um pouco desse viés de análise econômica ou de viés mais político, ou seja, daquela população que alcançou um poder político e econômico a partir, tanto da ocupação colonial, quanto depois da ocupação com levas de imigrantes que vieram para cá, para o território capixaba, e a gente vai dar uma abordagem valorizando a presença desses grupos sociais em relação à formação cultural e, portanto, da formação da identidade capixaba. Isso. E para a gente entender, então, essa diversidade cultural, vamos começar tratando sobre as diferentes formas, então, de apropriação desse espaço geográfico que conformará ao longo dos séculos o território que hoje a gente compreende como sendo o Espírito Santo que a gente conhece. E aí a gente lança a mão de uma primeira contribuição da geografia crítica para os estudos históricos, que é justamente a forma de perceber o espaço geográfico. Os geógrafos críticos, a partir da década de 1970, eles começam a defender que o meio físico não é apenas um pano de fundo, não é algo imóvel para que a ação humana, o teatro dos sujeitos humanos se desenrole. Quer dizer, esse espaço também é um sujeito importante, digamos assim, na medida em que ele influencia toda a organização social. Ou seja, a gente não se organiza apenas no espaço, a gente também se organiza pelo espaço. Quer dizer, as pessoas disputam a apropriação de um determinado espaço e os diferentes grupos sociais disputam o espaço e também disputam as formas como esse espaço deve ser organizado. Então, essa é uma primeira contribuição da geografia crítica. Qual é esse espaço de que a gente trata nos primórdios da colonização? E até hoje, aliás, é um espaço, é um bioma chamado Mata Atlântica, que os primeiros colonos encontram aqui e que os nativos, as diferentes tribos e etnias indígenas vão viver neste bioma chamado Mata Atlântica. E aí a gente lança a mão de alguns dados, de contribuições da biologia, principalmente, para entender o que é a Mata Atlântica. Bom, a Mata Atlântica é um bioma brasileiro de cerca, originalmente, ela tinha cerca de um milhão de quilômetros quadrados, hoje está reduzida a cerca de 12% apenas, e compreende uma faixa relativamente larga do litoral brasileiro, desde o extremo sul ao extremo norte, do que hoje a gente conhece como Brasil, e se interiorizava aí por uma faixa entre cerca de 100 quilômetros no norte até quase 500 quilômetros ao sul do que hoje é o Brasil. Então, é um bioma de grande diversidade biológica, ou seja, de florestas as mais diversas, muitas espécies vegetais e animais diferentes, portanto, muitos recursos naturais à disposição de quem se apropriasse dessa terra. E aí, as diferentes culturas indígenas vão se apropriar de maneiras diferentes, e também o colono português, num primeiro momento, enfim, os colonos europeus, de um modo geral, eles vão se apropriar de formas diferentes. Aqui a gente vai tratar de uma visão panorâmica, enfim, por conta da dinâmica desse formato, vamos falar um pouco da coivara, um pouco do processo de coleta e pesca de frutas, desculpa, de coleta de frutas, de pesca de mariscos e peixes, a questão da caça e as monoculturas que aqui se instalaram. Isso para dar conta de uma diversidade produtiva, que caracterizou bastante o Espírito Santo, que não ficou reduzida a questão das monoculturas do açúcar e do café. Em primeiro lugar, a questão da coivara. Essa talvez seja a primeira troca cultural que houve entre a população nativa e o colono ou colonizador que chegou para cá. Então, a coivara, ela era a escolha de um terreno, em que a vegetação seria derrubada e, em seguida, queimada com um cuidado todo especial, para que a queima fosse feita muito próxima do período de chuvas, para que a terra não ficasse exposta a temperaturas elevadas e a seca, perdendo a sua característica de fertilização. e também ela precisava ser feita de uma maneira em que a queima não atingisse uma profundidade grande e ficasse só na superfície, para que ela não consumisse os nutrientes presentes no terreno. Então, são vários autores, mas principalmente Warren Dean e outros autores que trabalharam com a questão das modos de vida e da história ambiental, que vão mostrar como que já no início, desde antes do descobrimento e depois, as culturas de subsistências contavam com o saber das populações indígenas, por exemplo, nessa maneira de tratar a terra. E aí, as coivaras, ou seja, essas áreas em que os puris que habitavam o território do Espírito Santo escolhiam para fazer os seus plantios, depois de algum tempo em que aquela terra era utilizada, ela era, em seguida, abandonada e deixada ali para que a vegetação se recuperasse novamente. Então, os portugueses, ao chegarem aqui, eles vão observar como os índios faziam e como era possível, dessa maneira, produzir, por exemplo, a mandioca, que aqui no Espírito Santo também nós chamamos de aipim. E os índios já produziam ali, inclusive, bebidas, já produziam a farinha, já produziam o beiju. Então, essa é uma maneira interessante, porque depois, com a instituição do poder português e a introdução das sesmarias, que era a forma de doação das terras, a forma legal de doação das terras, nós vamos ver que é uma outra maneira que é utilizada para criar uma propriedade particular, o que não existia na civilização indígena. Nessa propriedade particular, essas técnicas de plantio e ocupação eram feitas, mas, em geral, vai haver, quando se instala, quando é possível expandir esses plantios para a produção de mercadorias, de produtos, como o caso do açúcar, do aguardente, do tabaco, do algodão, que eram mercadorias destinadas à produção para serem mandadas para fora, para serem exportadas, elas vão, então, estabelecer um conflito sobre o uso desse território. Quer dizer, muitas vezes, essas sesmarias, por exemplo, eram doadas em áreas que eram utilizadas para o plantio pelos indígenas. Então, nós vamos aí ter um exemplo de como o mesmo território, ele é objeto de disputas, ele é objeto de conflitos, e quando a gente pega e vai estudar a história, então, nós não podemos apenas fazer uma leitura sobre as pessoas e os grupos sociais, mas nós temos que ver como que essa relação existente entre os diferentes grupos e as diferentes propostas e modos de ocupação, elas se dão também em relação ao território. Isso é muito importante porque nós vamos entender aí que as paisagens vão se modificando, de acordo com os usos no processo histórico que esse território e esse uso, por exemplo, com a agricultura vai impondo sobre a chamada natureza, tal como a gente imaginava que ela fosse, desde o início da colonização até os dias de hoje. Então, se a gente olhar numa perspectiva de hoje para o passado, nós podemos ter uma ideia muito grande de que praticamente toda a natureza já foi transformada e isso aconteceu durante o processo histórico da existência, da fundação do que nós chamamos hoje de Espírito Santo. Notem, então, só para fixar a questão da coivara, que é uma técnica produtiva de itinerante, não é? Derrubava-se uma determinada área de floresta primária, de mata atlântica primária, e plantava-se ali, e é uma técnica principalmente encontrada entre as tribos tupi no Brasil, de um modo geral. Então, essa comunidade ou essa tribo indígena derrubava uma determinada área, plantava ali culturas diversas, como disse o professor, a mandioca, também o milho, também alguns grãos, não é? Mas, essa plantação era abandonada, ou porque ela era invadida por pragas, a mais perigosa delas, a mais, digamos assim, destrutiva delas, a formiga cortadeira, ouça uva, ou por questões sanitárias, algumas tribos indígenas deixavam a sua área cultivada depois que tivessem enterrado, enfim, feito algum cemitério lá, enterrado algumas pessoas, então, eles deixavam esse lugar e iam procurar outro lugar para produzir. Então, essa técnica agrícola, por um lado, ela é menos invasiva em relação ao equilíbrio ecológico da mata primária, vejam, os grupos indígenas, a gente não está percebendo eles aqui com aquele mito do bom selvagem, como se os índios vivessem em perfeita harmonia e equilíbrio com a natureza. Não existe isso. Onde quer que as sociedades humanas se implantem e precisem reproduzir a vida social, a vida comunitária, algum desmatamento vai haver para apropriação desses recursos. Mas, essas técnicas, elas são menos invasivas, por exemplo, em comparação com as monoculturas, uma vez que ela é uma técnica itinerante, quer dizer, existe, quando abandona-se aquela cultura e parte-se para outro local, para outro desmatamento e para outra, enfim, organização em outro lugar, aquela terra abandonada vai ter o tempo de se reflorestar naturalmente, né? Aí uma mata secundária vai se formar nesse lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Por outro lado, essa é uma técnica de cultivo que permite um seminomadismo. Então, a gente vai ver que essa forma de se apropriar desses recursos naturais, desse solo, dessa terra, dessa mata, enfim, vai influenciar diretamente nos hábitos culturais dessas sociedades. O seminomadismo, a não fixação definitiva ou por longuíssimos prazos ou por várias gerações num determinado local, certamente determina a subjetividade dessas pessoas em relação ao espaço, em relação à posse, em relação à propriedade, não é? As formas de enxergar esse território são determinadas também por essa forma de relação com a natureza. E, por fim, num terceiro momento, destacando ainda em relação à coivara, que essas culturas de subsistência, de milho, de mandioca, de, enfim, tabaco, algumas frutas, alguns grãos, elas não serão suficientes para alimentar todo o clã, né? Todo o grupo social. Então, a coivara também impõe a manutenção de outras, o cultivo de outras habilidades humanas, não é? Essa dieta alimentar dessas tribos tupis, sobretudo, tinha que ser complementada com outros recursos. Aí vem o recurso da caça, o recurso da pesca, o recurso da coleta de frutas, não é? Então, a gente tem, em relação a esses grupos sociais, diferentes formas de explorar esse ambiente e também uma grande mobilidade, não só em relação a coivara, que implica nesse abandono das terras exploradas, não é? Plantadas, mas também na mobilidade em relação para procurar caça, para procurar animais. Então, a exploração de um território que ele não dá conta de ocupar, por exemplo, na forma de uma propriedade bem delimitada, tal como a gente conhece hoje, não é? É uma forma mais fluida de ocupação territorial, não é? Que vai ser determinada de acordo com os recursos naturais que estão disponíveis para essas populações. É interessante para a gente criar uma imagem do que seria uma unidade produtiva, uma fazenda, quer dizer, uma doação de uma sesmaria que é ocupada efetivamente pelo sesmeiro, pela sua família e, aos poucos, ele vai ali introduzindo indígenas capturados, que são trazidos e são utilizados como escravos. Esses indígenas, então, eles vão passando a conviver com o branco e o branco convivendo com o indígena. E, muitas vezes, essas pessoas também tinham filhos, o que começa aí um processo de mestiçagem, não é? Então, nós estamos falando aqui de culturas pré-existentes à colonização, nós estamos falando de deslocamentos no território, trazendo experiências culturais, conhecimentos de espécies vegetais, animais e usos do solo, não é? Para a subsistência, não é? E para a reprodução da vida material, da vida cultural. E nós estamos falando de um intenso processo de convivência, de um intenso processo de interação interétnica, não é? Ou de interação entre grupos étnicos diferentes. Um estrangeiro, colono, colonizador e outro nativo. E que, no entanto, eles vão passar a viver no mesmo território e, nesse mesmo território, aos poucos, não é? Se vai implantando as culturas de exportação, aquelas culturas que eram destinadas ao consumo, como açúcar, por exemplo, não é? Fora do Brasil, fora da colônia, junto com culturas que iam se estabelecendo às margens das plantações principais, que eram as culturas dos nativos e dos mestiços, que iam aprendendo tanto as técnicas dos grupos originários indígenas, quanto as técnicas já trazidas pelos colonizadores. Portanto, nós vamos ter aí presente uma riqueza cultural e a formação de uma identidade própria que se dá na convivência no território dentro do processo histórico. Uma outra forma de apropriação da natureza da Mata Atlântica no território capixaba foram as monoculturas, não é? Primeiro, a monocultura da cana, principalmente, da cana de açúcar, e depois, a partir de meados do século XIX, a monocultura do café. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a questão do sistema plantation, desse sistema de organização da produção e da sociedade vigente no período colonial e no período imperial. notem que os livros didáticos dão uma ênfase muito grande. Muitas vezes, só tratam dessa forma de organização socioprodutiva, que é a questão da plantation, da monocultura. O que é a plantation? São grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, movido especialmente, ou sobretudo, a mão de obra escrava, produzindo um tipo predominante ou um único tipo de produto para exportação. Então, esse é o modelo da plantation. Ocorre que esse tipo de... ou a ênfase exclusiva sobre esse tipo de exploração do espaço geográfico limita muito a percepção desse espaço, no caso da cana de açúcar, para o litoral nordestino. No caso do café, para alguns pontos da região sudeste. O imenso sertão, entre aspas, o imenso interior do Brasil, o que está acontecendo nos outros lugares, em termos de Brasil, no Pampa, no Pantanal, no interior do Espírito Santo, tudo isso fica invisível quando a gente trata exclusivamente ou principalmente desse tipo de organização socioprodutiva, que aconteceu principalmente realmente nesses lugares. Então, tratar da monocultura, como a gente está fazendo aqui, por um lado, é tratar da maneira como os colonos europeus se apropriaram dessa Mata Atlântica, inicialmente, devastando imensas faixas de Mata Atlântica para a plantação de um único produto ou de um produto principal para exportação, com base no trabalho escravo, sobretudo, embora não exclusivamente. mas há outras formas de apropriação territorial que a gente não pode esquecer, como a gente tratou aqui, da coivara, da pesca e etc., que elas devem ser tratadas também porque vão determinar outros traços identitários, outras subjetividades, outras formas de organização social. É interessante a gente notar, e vocês observem no material didático que vocês costumeiramente usam, quando trata da Capitania do Espírito Santo, em geral, esse material só vai destacar as ocupações feitas pelos colonizadores portugueses. Essa colonização, até o início do século XX, ela ainda estava muitíssimo limitada ao litoral. Então, se a gente voltar à historiografia do Espírito Santo, nós vamos reparar que, a partir do século XVII, se a gente imaginar mais ou menos a partir de 1650, e daí, nós vamos notar que a ênfase, ela vai se dar um pouco mais aos conflitos da própria administração, entre os capitães Mores e a coroa e os governadores gerais, e elas vão dar muito pouco destaque àquilo que era a interiorização, que, na verdade, o Espírito Santo começa um processo de interiorização. Vocês querem um exemplo? A formação, por exemplo, de o que hoje é o município de Castelo. A via começou lá uma exploração de ouro, nas chamadas minas de Castelo. Em 1674, a nossa capitania, ela foi vendida para um fidalgo baiano que se chamava Francisco Gil de Araújo. Ele, por exemplo, só o Francisco Gil, ele fez mais de dez expedições ao interior em busca de ouro. Portanto, houve uma intensa perambulação de grupos que envolviam, desde os homens, os portugueses, com experiências de guerra mesmo, para adentrar no território, fazer a guerra contra os índios hostis, mas também a presença maciça de mestiços, a presença maciça de índios que acompanhavam essas expedições. E, ainda, na nossa historiografia, quando começa o período da exploração do ouro nas Minas Gerais, nada vai aparecer sobre a presença capixaba nessas regiões e mesmo as expedições que são, as tentativas de expedições que são feitas pelo território do Espírito Santo, que também vão descobrir metais. Entretanto, o século XVIII, ele é praticamente um século considerado como se fosse o Espírito Santo decaiu, portanto, a lavoura de açúcar, a lavoura de cana para a produção de açúcar e outros tipos de produção, como, por exemplo, a extração de madeira, como, por exemplo, a produção de algodão para panos, a produção de farinhas, a produção de peixe salgado, enfim, a economia do Espírito Santo e mesmo a existência de uma população indígena que vivia no interior, ela é desconsiderada pela nossa historiografia, que vai dizer que nessas regiões havia apenas um vazio demográfico. Ora, o vazio demográfico é uma maneira encontrada para ignorar a população existente nas florestas do Espírito Santo. E nós não estamos falando de uma população pequena, nós estamos falando de uma população, de acordo com alguns estudos, por exemplo, apresentados pela pesquisadora e historiadora Vânia Lozada Moreira em vários artigos sobre a população indígena do Espírito Santo entre o século XVIII e o século XIX, nós estamos falando de alguma coisa como o dobro da população urbana contabilizada no Espírito Santo. Então, esses dados populacionais foram apresentados por alguns visitantes que passaram na capitania, como o próprio príncipe Maximiliano de Vide, o naturalista francês Saint-Hilaire e outros que vocês já conhecem. Então, nessas terras de matas nativas excelentes para o plantio de monoculturas, como depois foi a monocultura do café, esse discurso do vazio demográfico, ele legitimou a ocupação de áreas antes ocupadas e muitas vezes documentadas como doação de glebas ocupadas pelos indígenas ou de áreas ainda não ocupadas, mas que havia ali uma população bem grande. Como é que isso foi resolvido? À medida que o século XVIII foi avançando, a discussão em Portugal já avançou no sentido de nivelar, quer dizer, todos os índios, a partir de Pombal, por exemplo, e não cabe aqui a gente ficar citando, mas há documentos específicos sobre isso, os índios passaram a ter a mesma condição de súditos, mesmo aqueles índios que não tinham sido ainda cristianizados, eles passaram a mesma condição de súditos do rei de Portugal, só que eles não tinham a mesma condição de ocupação, o mesmo acesso ao poder, etc. Então, eles começaram a ser combatidos e expulsos ou eliminados do território, o que a gente vai tratar mais detalhadamente na próxima aula. Isso. Então, essa ênfase excessiva na questão da monocultura, das grandes lavouras de cano de açúcar, e do café, depois, no século XIX, é verdade, além de invisibilizar toda uma história, toda uma dinâmica importante que está acontecendo no interior, para além dos limites dessas grandes fazendas, essa ênfase excessiva também tem a ver com a reprodução do discurso colocado em algumas fontes sobre o Espírito Santo colonial e sobre o Espírito Santo imperial, que davam conta de que a capitania do Espírito Santo, e depois a província do Espírito Santo, era uma capitania estagnada, atrasada, não integrada à dinâmica de outras capitanias, a dinâmica do Brasil colonial, mas era atrasada, estagnada, segundo essas fontes, a partir de um ponto de vista, a partir do ponto de vista dessa organização socioeconômica voltada para a exportação, portanto, voltada para os interesses, primeiro da coroa e depois do poder central organizado no império, na capital, no Rio de Janeiro. Então, de fato, por esse olhar, por esse discurso, o Espírito Santo era uma economia, enfim, uma sociedade, um território estagnado, que tem a venta, porque aqui não se desenvolveu essa economia monocultora com a força, por exemplo, como se desenvolveu em São Paulo, no Rio de Janeiro, antes disso, no Nordeste Açucareiro, não é? Então, notem essa perspectiva, que é reproduzida por vários autores que compõem o que a gente está chamando aqui de, ou que é chamado de história tradicional, não é? E aí se esquece que a característica do Espírito Santo com uma capitania e depois uma província que tem uma produção bastante diversificada, como a gente dizia aqui, e voltada para um mercado interno, isto é, parte dessa produção era consumida localmente e outra parte dela era comercializada, sim, mas comercializada com outras capitanias e mais tarde com outras províncias, não é? Então, é um comércio interno que alimenta, sim, que sustenta, sim, que compõe, sim, a dinâmica do Brasil colônia e a dinâmica do Brasil imperial, mas que não está voltado para essa produção agroexportadora, que é tida como a grande chave de leitura desses períodos da história brasileira. Então, a gente está chamando a atenção aqui para o cuidado que a gente tem que ter com essa ótica historiográfica que privilegia a plantation, e as monoculturas, e os diferentes ciclos econômicos, hegemônicos, como a gente estava colocando na aula anterior, os problemas desse tipo de abordagem, que invisibilizam, portanto, tudo que está, toda a complexidade, toda a dinâmica muito rica, muito diversa, que está acontecendo fora desses grandes eixos econômicos e sociais. Portanto, meus amigos, para a gente fechar a nossa segunda aula, nós queremos, então, enfatizar os trânsitos, as perangulações, as diferentes formas de cultivar a terra, as mestiçagens feitas a partir dos encontros étnicos aqui no território, e entendendo também que esse território não tem a forma que nós, que ele tem hoje, ou seja, o desenho do mapa do Espírito Santo não existia, né? Ele parte daquele desenho, que é o desenho de duas linhas paralelas, que configurava a Capitania do Espírito Santo, mas, na verdade, se tem uma ideia muito precisa da localização da sede da Capitania, que é Vitória, e aí a Vila de Vila Velha, e aos poucos, no século XVIII, principalmente, nós já vamos ter Guarapari, nós vamos ter Itapemirim, nós vamos ter São Mateus, ou seja, são pequenos pontos que vão sendo formados, mas, na verdade, aquilo que seria o território do Espírito Santo, ainda era uma ideia muito vaga na cabeça dos homens, que eram contemporâneos daquele período. É disso que nós vamos partir, na próxima aula a gente vai falar e aprofundar um pouco mais como se deram essas interações humanas e essa expansão no território. Então, até a próxima aula.